Fala galera, aqui é Eduardo trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou mostrar o novo sistema de mérito, o mérito expandido Que na verdade chama mérito platina Tava meio difícil de entender no começo porque tá tudo em coreano Mas eu fiz aí uma live que o pessoal também estava ajudando a entender um pouco sobre esse sistema E aí eu pesquisei um pouco também e a gente vai falar nesse vídeo sobre esse novo sistema expandido de mérito Só não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para seguir as novidades, as notícias e as lives também Tanto no Youtube quanto na Twitch, tá? Então sem mais enrolação aí, vamos dar a vinheta e vamos embora, vamos nessa Bom galera, agora eu vou explicar como é que funciona esse novo sistema de mérito Todo mundo chama de sistema de mérito expandido, tá? Ele, a partir do momento que foi adicionado esse mérito, existe a divisão de sistema de mérito Ou seja, existe a insignia dourada, que é o sistema de mérito normal, que todo mundo já conhece E o sistema de insignia platina, tá? Esse é o nome do sistema expandido Como é que você consegue? Você só vai conseguir quando você completar todo o sistema dourado aqui de mérito convencional Aí você vai ter a opção de habilitar esse novo sistema platina Vocês podem ver aqui que é muito maior do que o convencional, ou seja, vai ser muito mais demorado Pra você fazer a troca desse pra esse, você vai precisar aí de 100 medalhas de mérito E 20k de Wexp, que é o XP de guerra Nesse novo sistema, existem 6 categorias, tá? Eu vou falar aí as 6 categorias É o momento feroz Sede da imortalidade Destruidor do campo de batalha Protetor do campo de batalha Lâmina aguçada Esquiva elegante, tá? Cada uma dessas categorias completas vão dar atributos diferentes Mas tem um porém A pontuação máxima aqui desse sistema de mérito Só permite você completar 4 das 6, tá? Eu vou explicar mais pra frente o porquê disso E como vai ser compensado isso, tá? Mas você só vai poder completar 4 dessas 6 aí Com a pontuação máxima que tem nesse sistema E cada uma delas dá atributos diferentes aí E eu vou deixar aí o atributo de cada uma dessas categorias aí na tela Pra vocês dar uma olhada Se vocês quiserem, vocês pausam aí pra ler Tá? Mas vou deixar aí pra vocês Agora vamos aqui na parte Como é que você upa isso tudo aqui Ele é um pouquinho diferente Aqui vocês upam da seguinte maneira Primeiro, vocês vão ter que habilitar Cada um desses slots aqui Com o núcleo do caos e núcleo divino Aqui tá pedindo 14 Aqui pediu um pouco menos Eu vou habilitar E quando você habilita Você tem que esperar esse tempo acabar Pra desbloquear o slot Aí é do modo convencional, né? Vocês vão upando Igual vocês upam aqui o sistema convencional Tá? Vocês vão upando aqui cada um desses slots Quando você chegar aqui, né? Você upar até o 5 O cadeado some A diferença tá nisso daqui E você vão ter que esperar certo tempo aqui E não é pouco tempo, tá? Outra coisa também Quanto mais longe aqui vocês chegarem Mais núcleo vai pedir E mais tempo vai ser necessário Pra o slot aqui ele abrir E você depois desbloquear o cadeado Eu vou colocar aí na tela pra vocês Quantas horas levam Cada um desses aí Mais ou menos quantas horas levam Mas tem outra coisa também Que eu vi aqui Tem os mais longes aqui Eles demoram dias Não são horas Eles demoram dias Pra você poder Aliás, pra desbloquear aqui o slot E ficar só o cadeado Tá? Eu vou colocar a tabela aí pra vocês De quantos dias demoram Cada um desses aqui Pra abrir E você poder desbloquear o cadeado Tá? Mano, é muita coisa Muita mesmo Aí vocês pausam aí Pra vocês darem uma olhada Mas é claro que com o tempo tão exagerado Obviamente tem alguma coisa Que ajuda a adiantar esse tempo E tem mesmo Que eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui no Cabal Cureano de Teste Tem no NPC de graça Essas medalhas de tempo Elas vão ajudar A reduzir o tempo de espera Pra desbloquear cada slot Aliás, o sistema de mérito novo Tá? Notem aqui que tem três diferentes Tem três tipos de medalhas diferentes aqui Cada uma é específico Pra cada slot aqui Não é qualquer uma que serve Pra qualquer slot Então vai depender de cada slot Você vai usar uma medalha diferente Eu vou mostrar aqui, ó Pode ver que cada uma das três Tem tempos diferentes Então cada uma serve pra alguma coisa específica Quando você tiver elas no inventário Automaticamente vai aparecer aqui Pra você poder adiantar o tempo Eu vou adiantar aqui Já vai notando o tanto de medalha Que você usa pra abrir cada um Ó, abriu Entendeu? Funciona mais ou menos desse jeito Cara, eu tava desbloqueando esse aqui até o final Teve um aqui que eu usei mais de 200 medalhas Então vai usar bastante medalhas Então vai usar bastante medalha Porque como eu falei Tem slots aqui que levam dias Pra você conseguir Pra o tempo acabar E aí você poder desbloquear De fato aí com os pontos, né? Mas cada uma é específica pra alguma coisa E aonde que você pega essas medalhas Elas vão vir aí no episódio 25 No sistema de recompensa de guilds Você só vai conseguir essas medalhas Nesses baús aqui Do sistema de recompensa de guilds Eu vou abrir uns aqui Vamos ver se vai sair medalha Olha, não saiu Mas teve uma vez aqui Que eu fui abrir E saiu medalha Saiu 5 medalhas, tá? Ou seja Já é difícil Pra vir medalha nesses baús Não é fácil, tá? Eu sempre abro esses baús aqui E dificilmente vem essas medalhas Vem uma vez ou outra Vem em poucas quantidades E vocês, como eu falei Tem slot ali Que você usa mais de 200 medalhas Ou seja Vai ser muito demorado Pra conseguir completar Esse sistema aqui E são 3 abas diferentes aqui 3 configurações Isso eu vou mostrar depois Mas É basicamente isso aí Na prática Como é que você Upa esse novo sistema de mérito, tá? Outra coisa também Que vocês devem estar se perguntando O que é esses negócios aqui embaixo? Bom, é o seguinte Vocês estão vendo aqui Que tem o mesmo desenho Do final ali Vocês vão ter que chegar até o final Não necessariamente Completar Chegar até o final Quando você ativar Esse daqui Automaticamente Esses status Que são aqui embaixo Eles vão ser aplicados Ao seu personagem E esse botão aqui Ele serve pra você Mudar os atributos aqui De forma aleatória Eu vou fazer uma vez Você vai gastar aqui ó 5 medalhas de mérito E 1k de Wexp, tá? O XP de guerra lá Aí você clica Ele vai mudar Automaticamente Vocês podem notar aqui Que toda vez que eu mudo O meu PA também muda Olha aqui Eu dei sorte Tá vendo? Dei sorte A ideia aqui É você conseguir O máximo Dos dois atributos Mas é muito difícil Você já sabe Como é que funciona O cabal Um negócio interessante Aqui Talvez em tanto Que você vai gastar Interessante aqui É que se você fizer Não vai ser permanente Ou seja Você vai poder Tentar a chance De conseguir o máximo Dos dois status Não é permanente Você fez uma vez E acabou Você não pode fazer de novo Outra coisa também É que você já pode Ficar mudando Antes de chegar No final Eu só não acho interessante Porque Se você não chegar aqui Ele não vai ser aplicado É só como você chegar No final Mas você pode ficar Tentando aqui a sorte Mas é só interessante aqui Porque vai ter gasto, né? Mas você pode ficar alternando Até conseguir uma coisa boa aqui É uma chance, né? Porque se fosse permanente Já não ia ser legal Mas pelo menos É aleatório aqui E você pode ter a chance De conseguir o máximo Dos dois status Beleza? Bom, pessoal Agora eu vou explicar Esse sistema aqui De memórias de maestria, tá? É isso daqui Memórias de maestria Bom, vocês lembram Que eu expliquei Que a pontuação máxima Aqui Só te permite Completar Quatro Das seis categorias Tá? O máximo Que você vai conseguir Completar aqui Até o final É quatro Então vai funcionar Da seguinte maneira Vocês viram aqui Que tem três opções São três tipos De configurações Tá? Aqui Tá na amarela Pode ver Que fica de amarelo Aqui Laranjado Pode ver Que iria mudar Pra laranjado Caso eu tivesse Completado E aqui É vermelho Aqui eu fiz Uma de vermelho Tá? Vocês podem ver Que quando eu mudo aqui O meu PA também muda Ou seja Já é aplicado Diretamente Ao seu personagem As configurações E como é Que vai funcionar? Por exemplo Você tá com pontuação Aqui Você vai fazer Essa 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 Aqui Na segunda Você já faz Diferente Você vai Por exemplo Colocar nessa categoria Vai completar Essa 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 Essas As quatro últimas Aqui E na terceira Você faz Misturado Faz essas duas Aqui de cima E as duas Últimas Ok? E aí Você vai salvar Elas Como está aqui Você vai arrastar Uma, duas e três Como é que vai funcionar Isso daí? Quando você Ativar A primeira Os status Aqui Das categorias Que você completou Vai ser aplicado Ao seu personagem Quando você Ativar A segunda Vai mudar E como você Configura Aqui nas quatro Vai ser Adicionado Ao seu personagem Ou seja Você vai poder Fazer aí Praticamente Três builds Diferentes Com esse sistema De mérito Então Você vai poder Só completar Quatro Mas você vai poder Aqui por exemplo Na terceira Fazer as quatro Últimas Fazer misturado Isso é interessante Por exemplo Você está no PKPVP Você faz Uma configuração De mérito Que ajuda No PKPVP Você vai fazer Uma dungeon Você clica aqui E aí você vai Ativar A configuração De mérito Que você Fez Para dungeon Que é mais específica Para dungeon Os atributos Vão te ajudar Nesse quesito Aí das dungeons Entendeu Ó Eu vou fazer Uma breve Demonstração Aqui Tá vendo Que aqui Tá configurado Do jeito Que eu coloquei Aqui Certo Eu vou clicar Aqui Na dois E aí Ela vai mudar Para dois Ok Se eu voltar Para um Vai ficar Lá A configuração Da primeira Tá Ou seja Tanto faz Se você Clicar aqui Ou se você Clicar Aqui Vai mudar Automaticamente A configuração Beleza Não Não se assuste Se você clicar Aqui na configuração Dois E você entrar Aqui E falar Ué O que aconteceu Eu acabei de fazer Não Ela está aqui Na primeira Continua aqui E Você pode mudar Aqui Desse jeito Ou Desse jeito Mas parece Que é do jeito Mesmo que eu falei Você vai ter Que upar Uma por uma Com os seus pontos Cada uma Das três Categorias Aqui Você vai ter Que upar Uma por uma Ponto por ponto Parece que Infelizmente Nessa parte Vai ser bem complicado Bom galera Mas então é isso aí Esse é o novo Sistema De mérito Platina O sistema expandido Tudo que eu tinha Que explicar Eu já expliquei Se faltou alguma coisa Foi pouca coisa Basicamente é isso aí Fazer a progressão Aqui por meio De pontos E desbloquear Com os núcleos Divina e do caos Vai ter o tempo Aqui O único jeito De adiantar Esse tempo É com as Medalhas de tempo Que só é possível Pelo menos Por enquanto Pegar no sistema De recompensa De guilds O novo sistema Sai muito poucas Quando sai Mas por enquanto Vai ser o único jeito De adiantar o tempo Mesmo assim Vai demorar muito Tem alguns que demoram dias Mas é basicamente Esse sistema E aqui O sistema de configurações Que você vai poder Salvar aí Três builds diferentes Do novo sistema De mérito Tá Basicamente isso Esse novo sistema De mérito E o novo sistema De coleções Eles completos Cara Nego Vai bater 400k de PA Tranquilo É claro Que vão ser duas coisas Extremamente difíceis De serem completas Vai demorar muito Mesmo Pra alguém Conseguir completar Esses dois Novos sistemas Que vão vir No episódio 24 E no 25 Não é à toa Que coreano Já tá batendo 300k de PA Eu acho que é por causa Desses sistemas Aí Tá Mas vai demorar muito Mas vai dar Muito PA Pros personagens Que conseguirem Completar Esses dois Novos sistemas Vai demorar muito Vai demorar Pra cacete Mas vai ser Muito PA Para os personagens Bom pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Como eu falei A gente pode ter deixado Escapar alguma coisa Ou outra A dificuldade Do coreano Também Limita muito Aqui o jeito Da gente entender Mas acredito Que a gente Tenha conseguido Entender praticamente Todo o sistema Novo De métrica Não esquece De deixar o like Seguir o canal Tanto no Youtube Quanto na Twitch Parte desse sistema A gente fez Em live A gente tava tentando Descobrir como funciona Em live Então É interessante você Se inscrever no canal Pra acompanhar As lives também Mas eu vou ficando Por aqui Então a gente se vê Nos próximos vídeos Ou lives Um forte abraço E até mais Tchau, tchau Fui